Me passa os queiro que eu quero tá fla, yeah Tão todos loucos com fumo no ar Entro no palco com alguém que alegrar, yeah Nós tamo flexibro, nós tamo fla Essa mina é uma bad bitch, bad bitch Bad bitch, yeah, yeah E esses niggas só são West Niche West Niche, West Niche, yeah, yeah Sou muito trap boy, mano rala pra mim Vocês só fazem coro, já sabem que é o Luiz Dizem que é demais, mas é só vocês, baby Só fazem de tudo pra tá com o meu juiz Barreato, baby, bro com o liquismo Flota é feitiço, tipo vindo o Isma Pai num club todo congelado com o Miro E o som que tá do que é o Atchim Niggas só fazem coro, mas tamo em segui Tem body bitches atrás do Sinim Rala pro Bruno de Guti Niche, jura o preço da fama Que tá me seguindo Tô sempre no tiro, xé Chop lidado com o Miro, vé Levo grupos com assobio e o trap boy É um puto fodido, calma Eu sou vos humilho, não é tudo Vocês sabem que o milho tá fazendo pipoca De joelha tá bem, faz capoca Não vou recuar porque eu toco a minha tropa Quem me falam defeitos tão intimidados Já sabe que o Luiz não palpa Big Momilo anda com a tropa Perigoso e eu cá jogar ponta Em Genova com toda minha tropa comigo Capota e sem pá levou os cota Em pé na estrada sem pá fazer furta Sou orgulho da cota Tua bitch me adora Milha branco puto não me toca Milha gringo puto não me toca Dbz com sapato do... Dbz com sapato do rock Dbz com sapato do rock Ai ué Esse game me vomito a aquecer Ninguém se mentem mas não se fazer Em todas as beats só causo prazer Porque quando to com gajo deixa to ter Ai ué, ai ué, ai ué Todos os dias tamo amanhecer Ai ué, ai ué, ai ué A minha garra de tacos vai ser Me passos quero que eu quero ta fla Yeah Tão todos loucos com fumo no ar Entro no palco com a ganga legal Yeah Nós tamo flexing bro, nós tamo fla Essa mina é uma bad bitch Bad bitch, bad bitch, yeah Yeah E se ligar só são west niche West niche, west niche West niche, yeah Yeah